As ações da Mostra Aldeia Cruviana já começaram. Nesta quarta-feira ocorreu uma oficina de teatro de sombras, ministrada pela companhia A Roda. Para o Grupo Baiano, o teatro de sombras é uma primeira experiência, mas que vale a pena ser levada adiante. Pouca gente teve acesso e conseguiu assistir um espetáculo de teatro de sombras, né? Então é interessante trazer essa técnica, que é uma técnica milenar, asiática, oriental, milenar, mas que pouca gente aqui no Ocidente conhece. Os jovens tinham de expressar seus sentimentos por meio das sombras. Em função disso, o diálogo foi amplo. O Willas tem 16 anos. Ele já conhecia algumas técnicas de teatro, mas esse foi o seu primeiro contato com o teatro de sombras. Eu achei muito interessante porque eu nunca tinha participado disso. É a primeira vez que eu tinha participado. E antes de eu participar disso, eu achava que era muito chato, coisa de teatro, que eu não queria nem saber de teatro. Assim como o Willas, a Mariana é estagiária no DETRAN e decidiu participar da oficina devido ao convite de uma monitora. E aqui não, a gente já viu uma outra maneira de teatro, que é com sombra, que também abre portas para outras oportunidades, que não é só aquilo da gente ser ator e tal, mas também de trabalhar com sombras, ter mais concentração. E eu achei isso muito interessante. Ela não se arrepende de ter aceito o convite. Durante a oficina, foram realizados exercícios de concentração. E ela, inclusive, já vê que isso vai ajudá-la no trabalho. Se a gente não tem concentração no que a gente faz, a gente vai ter concentração no trânsito, na gente usar o cinto, de não usar o celular. A gente tem que ter uma certa concentração no que a gente está fazendo, respeitando a vida do próximo, porque a gente não está optando só a nossa vida em risco, mas a vida dos outros. A gente tem que ter uma certa coisa no trânsito.